Na Câmara, está circulando informações dos embaixadores que o senhor estaria esperando o presidente mentir para soltar o áudio depois disso. O senhor está esperando o melhor momento político para soltar esse áudio, é isso? Tem alguma coisa no limiar? Não, e completando. O senhor está chantajeando o presidente. Muita gente dizendo que o senhor está chantajeando o presidente. E outra coisa, eu ouvi isso agora, tinha uma fonte que falou que o senhor falou isso para ele, então por isso que eu estou te perguntando. Se o presidente chamasse para conversar agora, por exemplo, se eu toparia, se eu acha que a Covaxin já motivou para o impeachment... Espera aí, deixa ele responder, ele quer fazer uma proposta, diga. Eu lhe garanto uma coisa, por uma questão política da minha vida, eu não subo mais em um palanque que tem a Jair Messias Bolsonaro, nunca mais. Não porque eu acredito, não acredito, deixa eu acreditar, pelo comportamento que ele teve para com essa situação tão grave e a forma que as pessoas que tentaram ajudá-lo foram tratadas, isso não irá ocorrer. Eu já perdoei há muito tempo. Na verdade, se eu não tivesse perdoado, eu nem estava mais dormindo, porque para mim foi muito duro a pancada que eu levei. A reação do governo foi muito dura. Mas eu já bati meu joelhinho, já orei, pedi para o Pai do Céu amolecer meu coração e perdoei. Morreu, não tenho ódio, não tenho revanchismo, não quero prejudicar o presidente, nunca quis a verdade. Ela quis ajudá-lo. Mas dizer que dali para frente eu vejo essas ações como ações que dá para a gente caminhar politicamente juntos, isso nunca mais. Então, não tem por que o presidente nem me chamar, não precisa me chamar. Já sei que agora eu sou independente, já entendi as reações... Não tem mais conversa com o presidente. Mas também não tem revanchismo. Eu só não quero, entendeu, estar junto de uma pessoa que não entendeu que eu quis protegê-lo, que eu quis ajudá-lo, que eu quis mostrar para ele que ele precisava dar atenção naquele caso, que aquilo poderia virar um problema para ele. E virou. E não foi o que foi atrás de ele, vocês vão lá. O que a Malu falou é importante. Parece, para muita gente, que o senhor está chantageando o presidente da República. Não quero nada dele. Com áudio. Mas não quero nada dele. Não quero nada dele. Não quero nada, pronto. Eu não quero nada do presidente. Mas esse áudio é uma garantia para ele não mentir? Que áudio? Eu nunca falei nem que tinha áudio. Falou sim, aqui mesmo o senhor falou. Eu não falei isso. Eu falei que eu não tenho áudio, eu não gravaria o presidente. Então, eu não posso usar algo que eu não tenho. Vamos partir do princípio. Não, já sabemos que o seu irmão gravou o presidente. Vamos daqui para frente. Vamos partir do princípio, porventura. Vamos partir, assim, porventura, de que o meu irmão possuísse esse áudio, ok? E ele fala assim para mim, não te dou. Não vou usar, não vou usar isso contra mim, isso vai me dar um problema e tudo. Eu não tenho poder para fazer nada. Porque eu não tenho. O senhor não tem poder sobre o seu irmão? Mas ele sendo um funcionário público, se tiver um áudio desse, ele não está incorrendo em um problema funcional? Não, o rapaz... 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 É sério. No momento, ele está muito na narrativa política e não estamos observando que lá na frente, se ficar comprovado que essa empresa é uma empresa que está acostumada a corromper a saúde, que outras empresas dentro do Ministério da Saúde fazem o mesmo, vai ficar muito ruim para o governo defender as narrativas deles, que não tem problema, que é uma fantasia, que é um exagero, que eles fizeram de tudo, vai ficar ruim para o próprio governo. O senhor acha que a caso de impeachment já é a prevaricação? Eu não consigo comprovar se teve prevaricação, ainda não, o que está em curso é exatamente isso, o presidente denunciou, não denunciou, foi levado a sério, uma coisa que é grave... O DG da Polícia Federal não foi envolvido, sabe? Uma coisa que é grave, e aí eu acho que todo mundo vai concordar comigo, é que disseram que o Elcio fez uma investigação e documentou essa investigação. Onde é que está essa documentação? Não, em um dia, foi em um dia. E onde está a documentação? E como é que você conclui que não tem nada sério se no administrativo, nas licitações, não é permitido que você pague uma empresa que não está no contrato? E depois disso, o próprio Elcio veio a público para desmentir o seu irmão, dizer que o seu irmão tinha fraudado um documento, certo? Do lado do Onyx do Onyx. E disse, inclusive, que aquela invoice que nós apresentamos, que é original, que o inglês é o inglês correto, um invoice padrão internacional, era falsa. A que eles apresentam, com vários erros, igual a senadora Simone Tebet apresenta, é que seria a invoice correta. O senhor está processando o ministro Henrique Florizone, é isso? Oi? O senhor está processando o ministro Henrique Florizone? Com certeza, com certeza. Na minha opinião é o seguinte, volto a dizer, todo mundo fala assim, ah, você está protegendo o presidente da República. Falei, o mesmo presidente que os filhos me chamaram de 7-1, fizeram, ressuscitaram todas essas questões que a Constância colocou aqui. Foram eles que ressuscitaram agora. Eu não teria motivo nenhum para proteger ele. Eu só não posso afirmar que o presidente prevalecou. É um erro se eu fizer isso. Agora, o Onyx cometeu crime. O que ele fez, apresenta um documento falso, chantageia, ameaça, ataca e comete calúnia. O senhor diz agora que o seu irmão, eventualmente, teria em poder esse áudio. Agora, em entrevista ao antagonista, o senhor disse o seguinte, eu tenho como provar, mas na hora certa. Ora, se o senhor... Eu tenho várias somas de provar. Várias somas de provar. Não só com áudio... Uma delas, inclusive, acabamos de ler aqui. É o ajudante de ordem do presidente, onde ele admite que o presidente sabe e vai relembrá-lo. Isso é uma grande prova, se nós pensarmos. São várias formas de provar. Certo. Obrigado.